O levantamento dos estragos das devastadoras inundações na Tailândia é assustador. Milhares de fábricas como esta firma de painéis solares perto de Bangkok ficaram debaixo d'água por várias semanas. Os trabalhadores tentaram salvar os equipamentos ao colocá-los em locais mais altos, mas o nível da água superou as expectativas. O prejuízo pode chegar a um milhão de dólares e o serviço vai levar pelo menos um mês para voltar ao normal. Todas as máquinas foram danificadas porque são grandes e foi difícil demais tirá-las do lugar. Todos os negócios foram afetados. Esta papelaria deu o azar de ficar do lado errado da barreira de contenção e agora corre contra o tempo para limpar tudo antes da volta às aulas. O chão está rachado e todos os produtos estão danificados. É terrível, mas ainda precisamos lutar. As inundações deixaram milhares de pessoas temporariamente fora de serviço. Muitos destes trabalhadores foram mandados embora por suas empresas. Agora estão em busca de novos trabalhos. Preciso esperar até que as fábricas sequem. Neste exato momento ainda estão alagadas. Toda a zona industrial está debaixo d'água. Durante a crise, a rede mundial de alimentos foi prejudicada. Por causa disso, as companhias internacionais começaram a repensar suas operações no país. A dúvida é se devemos espalhar as linhas de produção e fabricar as partes localmente em vários países. Ou continuar a concentrar as linhas de produção e exportar a partir de lá. Ainda temos que debater muito sobre a questão e definir o que será feito. As inundações custaram à Tailândia bilhões de dólares. A previsão do crescimento econômico do país despencou para 1,5%. E as empresas estão apenas começando a contabilizar os prejuízos.